Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise desse mouse que vocês estão vendo aí, que é o Moto Speed V60. Bom, o mouse ele vem nessa caixinha, tem a foto aqui do mouse na frente, mas não é esse modelo que eu comprei, foi o modelo preto. Tem algumas informações aqui atrás, a taxa de atualização do USB é de 500 Hz ou 2 milissegundos, mas eu vou mostrar para vocês que você consegue mudar para 1 milissegundo ou 1000 Hz. Ele chega até 5000 dpi, tamanho dele aqui, 122 de comprimento por 70 de largura e 40 de altura. Ele pesa 102 gramas, sem o cabo. Dentro da caixa vem apenas o mouse e alguns manuais, alguns papéis, e o USB dele vem com essa capinha protetora. Bom, ele é um mouse intermediário, o sensor dele é o PMW3325, então vamos ver se esse mouse aqui consegue ter um desempenho condizente com os seus componentes. Primeiro vamos começar pela construção externa, pelo design. Ele é feito de um material que parece emborrachado, um preto fosco, não sei se está dando para ver, mas ele fica com umas marcas de gordura. Parece muito com o material de um mouse da Razer que eu testei, a sensação de pegar o mouse é bem parecida. Esse mouse aqui possui sete botões, os dois principais, o scroll, dois aqui em cima e dois na lateral. Estão vendo aqui que ele é para destros? Desse lado aqui ele tem uma textura que ajuda na pegada, porém desse lado aqui ele não tem nada, ele só tem um pequeno relevo que você consegue até apoiar o dedo anelar aqui, mas fica um pouquinho escorregadio. Eu preferia uma textura desse lado também. Aqui tem o logo da Moto Speed, ela acende RGB, assim como o scroll ele também tem LEDs RGB. Ambos ficam da mesma cor quando você tenta configurar no software que eu vou mostrar daqui a pouco. Além desses LEDs RGB, ele tem uma fita que envolve quase toda a parte de baixo do mouse. Eu vou mostrar para vocês quando ligar o mouse os efeitos que você consegue pôr nesse mouse. E aqui tem dois pads bem grandes, na parte superior e na parte inferior. O fio dele é trançado, mas não é um material rígido. Você consegue mover o mouse tranquilamente, sem nenhum esforço, sem nenhum incômodo. O USB dele é banhado a ouro, mas isso só retarda a oxidação, não influencia no desempenho. E essa parte do conector não é pequeno, mas ele não vai atrapalhar a conexão de outros USBs. Mouses mais antigos, da própria Moto Speed, vinham com essa parte muito grande e chegava a atrapalhar a conexão de outros USBs do lado, em cima, embaixo, enfim. Então isso aqui é um ponto que eu gostei. Houve uma mudança para melhor. Mouse ligado. Vocês estão vendo aqui que a logo e o scroll ficam da mesma cor. E aqui embaixo tem uma fita de tamanho considerável de LED. E o sensor dele não emite aquela luz vermelha. Então não se preocupe, é assim mesmo. Não é porque o mouse está estragado. Ele realmente não emite. Eu estou com o software da Moto Speed aberto. Pessoalmente, eu não gosto muito do design do software da Moto Speed. Eu acho um pouquinho confuso. Mas enfim, é um gosto meu. Você tem vários perfis que você consegue configurar na parte direita. Vamos em Key, que são os comandos e os botões. É bem pequenininho aqui, você tem que chegar bem perto para conseguir enxergar os números. Isso eu acho um pouquinho complicado num software para mouse. Fica esse espaço todo da janela sem aproveitar. Podia dar um zoom nisso aqui pelo menos. Enfim, ele tem a numeração aqui para cada botão. E quando você escolhe o botão, tem algumas funções que você consegue atribuir para ele. Vamos dar um exemplo aqui. Você consegue atribuir um comando do seu teclado para ele. Alguma função multimídia. Você consegue configurar macros. Na segunda aba aqui, de macros, para você configurar a sua macro. E quando você configurar, ele vai aparecer aqui nessa opção para você atribuir a macro para algum botão. Aqui não tem nenhum porque eu não configurei nenhum. Aqui embaixo tem a aba de cor, que são os efeitos do LED. Eu vou apagar as luzes só para vocês darem uma olhada melhor. O efeito estático. De cima não dá para ver muito bem, mas vou virar o mouse aqui de cabeça para baixo. Está com o efeito estático. Vou mudar para o efeito que ele fica piscando. Esse aqui é o efeito de respiração. Ele fica acendendo e apagando. Você consegue escolher a velocidade. Vou colocar neon, efeito que ele fica trocando de cor. Onda. Tem vários efeitos aqui, até que legal. Esse tamanho de LED é bem grande. Ficou até que bem bonito nele. E agora essa última aba que é o sensor, onde você configura os níveis de DPI. Você consegue atribuir até 8 níveis, variando de 200 a 10 mil. Na caixa de 5 mil, porém, deve ser algum tipo de interpolação que eles fazem no mouse. E não sei. Ele consegue chegar até 10 mil. Não aconselho, porque ele começa a perder precisão. Aconselho vocês a usarem até 2 mil. E esses níveis de DPI você não consegue configurar do seu jeito. São números pré-definidos. Isso é uma coisa que eu não gostei. Por padrão, ele vem com o Refresh Rate, Balling Rate, em 500 Hz, ou 2 milissegundos. Mas você consegue configurar para 1000 Hz, ou 1 milissegundo. Eu gosto de deixar em 1000 Hz, não atrapalha o rastreio do mouse. Eu deixo aqui em um nível só, porque eu configuro os níveis de sensibilidade no próprio jogo. E essas são as opções que você consegue ter no software da Motospeed. Agora vamos fazer alguns testes no mouse. Então vamos fazer alguns testes no mouse. Então vamos fazer alguns testes no mouse. Bom, vocês viram aí nos testes que o rastreio dele é bem preciso mesmo. Não tive nenhum problema para jogar jogos principalmente de FPS. Então outros tipos de jogos você não vai ter problema nenhum. O LOD dele, que é a altura de rastreio, é bem baixo. Quando você fazer aquela famosa remada, você não vai perder o controle do mouse, da sua mira. Ele não possui nenhum tipo de aceleração. Então esse mouse eu recomendo bastante, porque ele tem uma precisão muito boa. Em relação a pegada dele, se você tem uma mão muito grande, pode ser que você sinta dificuldade na pegada palme. Mas a fingertip e a claw, acredito que qualquer tamanho de mão você consiga usar tranquilamente. Esse mouse aqui eu comprei no site da Gearbest, que é uma loja chinesa. Na época eu paguei R$ 60,00. Foi um excelente preço, ele não foi taxado. Eu comprei antes dessa nova taxa de R$ 15,00 que os correios implementaram aí. Porém eu comprei esse mouse em janeiro e eu só recebi ele em novembro. Foram 10 meses de espera. Isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Além de que a Motospeed não dá suporte oficial aqui dentro do Brasil. Você consegue encontrar esse mouse aqui em vendedores do Mercado Livre. Aquele site também da Black Falcon, que vende bastante produtos da Motospeed. E na minha opinião, por tudo que esse mouse entrega, pelo conforto que ele tem, pela falta de firmeza na pegada desse lado aqui, eu não pagaria mais de R$ 120,00 nele. Ele tem um sensor intermediário. Então caso você ache abaixo desse preço, na minha opinião, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui!